E pra cantar comigo, eu convido o meu filho, Alejandro Rodríguez Segura meu pai Vamos que mal A mulherada já chegou pra dar o sol É hoje que o friseiro vai bombar E no comando da sopana o Alejandro Rodríguez que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o friseiro vai bombar E no comando da sopana o Alejandro Rodríguez que vai tocar Chegou a Rafaela, a Luana e a Bruninha Também chegou a Paula e a Ana e a Carolina Chegou a Andressa e a Catarina e a Amanda Também chegou a Pietra e a Antonella Chegou a Natália e também Camila, Larissa e Manuela Com as piadas dela